O Senhor está tremendo. Por que o Senhor não me disse nada? Apesar que não precisa. Por favor, se eu só sirvo para isso, então que pelo menos isso eu faça bem. Por favor, se eu já não sirvo. Por favor, se eu já não sirvo. Por favor, se eu já não sirvo. Tem como não ficarmos assim? Assim como? Constrangidos. Eu não quero que você se decepcione, Abizag. Eu sei que você sacrificou o seu direito de ter um marido normal. Maria de novo. Eu pedi a Deus para que Ele me usasse. E Ele quis me usar sim, meu rei. Me perdoe por antes, amor. Por eu querer mais. Me perdoe. Olha para mim. Eu prometo que eu vou te dar como esposa. De jeito nenhum. Não, eu pertenço ao rei. Não, eu digo quando eu me for. Como é isso? Não fala assim. Eu não vou te deixar desamparada. Não precisa se preocupar. Eu nunca ouvi falar uma coisa dessas. Uma lista. Sim, é uma lista de características que eu esperava no marido. Talvez eu devesse ter feito uma lista dessas. Se tivesse, com certeza, não teria errado tanto. Por favor, não conta para nenhuma das minhas esposas que eu te esqueça. Não se preocupe, meu rei. O seu segredo está seguro comigo, tá? Amigos de novo, então? Sempre. Quem diria que eu ia acabar sem marido? Eu sinto muito. Não, tudo bem. Bom, pelo menos eu encontrei alguém que tem todos os itens da minha lista. Não se pode ter tudo, rei Davi, não é? Verdade. Vamos lá. Tchau. Tchau.